É exatamente isso, viu? Deve ser pergunta de aluno. Se você foi reprovado em qualquer matéria, do ensino fundamental ou do ensino médio, aí você fala assim, ai, não vou falar nada pra ninguém, não, não vou nem fazer porque o pessoal esquece. Não se iluda, não tem como esquecer, porque tá tudo registrado. Se o coordenador pedagógico não for atrás de você, vá atrás dele, corra atrás dessa progressão que é responsabilidade sua, você tem que fazer a progressão. Quando chegar lá no terceiro ano do ensino médio, você vai chegar no final do ano, vão fazer seu histórico, vai chamar você, falar assim, olha, bem, infelizmente você não formou, porque você tá devendo uma matéria do primeiro, do segundo, do oitavo, do nono, sei lá, e não pode. Então, aí você vai ter que fazer ainda a progressão pra depois você conseguir formar. E com isso, você não entra na faculdade, você atrasa tudo. Então, fique esperto, hein? Não fique com progressão pra fazer. Fica de olho. Fica de olho.